Oi gente, o vídeo de hoje é organizando minha bolsa para a faculdade de cinema Então, a minha bolsa ela é toda preta, tem alguns compartimentos, eu coloquei esse chaveirinho aqui Ela até que é bem grande, não é tão grande, mas ela é bem grande, cabe bastante coisa, ó Por dentro tem esse compartimento e tem outros dois compartimentos, que são esses bolsinhos E aqui do lado tem esse compartimento, mas ele é muito pequenininho, não cabe quase nada Aqui também tem o mesmo compartimento E aqui na frente tem esse bolsinho E aí E aí Na faculdade eu decidi não usar caderno Eu preferi um tablet, levar um tablet para a faculdade Para ser mais fácil de fazer os resumos e estudar E aí eu tenho esse tablet aqui que eu comprei Essa capa que ela já vem com um teclado magnético, mas você pode tirar Você pode tirar o teclado também Ou pode colocar também E aí eu vou levar o tablet E também o mouse do tablet Que eu vou levar nessa caixinha aqui Meu fone de ouvido Eu vou levar um caderninho pequenininho Só para caso precise anotar alguma coisa Alguma coisa mais importante Que eu não anote no tablet Eu posso anotar no caderninho Esse caderninho, ele tem 80 folhas Ele é pequeno, gente Até que ele é pequeno E eu comprei para usar na faculdade Eu nem sei se eu vou usar ou não Às vezes eu nem uso Então eu vou tirar da bolsa se eu não usar Mas se caso eu usar Por isso que eu quero deixar o caderninho Pequenininho dentro da bolsa Caso eu precise Borracha E eu vou levar a lapiseira também Se precisar escrever alguma coisa e apagar Duas canetas pretas Porque se uma falhar Tem a outra Eu também vou levar essa pasta Ela é pequenininha Ela tem quase o tamanho do caderno Ela é bem pequena É só para guardar alguma folha Se precisar guardar alguma coisa Para não amassar Eu também vou levar essa necessaire Ela é toda brilhosa E dentro dela Eu guardei algumas coisas Tipo de emergência Coisas de garota, né Absorbente Prendedor de cabelo Gloss Um espelhinho Um álcool gel Lixa de unha também Aí eu coloquei aqui dentro Mas é uma necessaire pequenininha também E aí Essa necessaire É de cuidados femininos Com algumas coisinhas De garota Minha garrafinha de água, né Guarda-chuva Porque eu sempre levo Guarda-chuva na bolsa Para todo lugar Porque a gente nunca sabe Quando que vai chover Eu vou guardar aqui nessa pasta O meu calendário Com todas as matérias Dos semestres Que eu acho importante Deixar isso na bolsa Se eu precisar, né Aí eu vou deixar Na pasta aqui guardado E gente É tudo isso Eu vou colocar na Na bolsa da faculdade Eu acho que não é muita coisa Eu optei por não Usar caderno Porque fica muito pesado E eu acho que eu não vou usar tanto Na faculdade E também A maioria dos universitários Agora hoje em dia Tá usando muito Tablet Né Pra estudar Fazer resumo Digital Porque agora Tá todo mundo Nessa era digital Então por isso Que agora eu tenho Um tablet Pra fazer As anotações De tudo que precisar No lugar do caderno, né Porque o caderno Pega muito espaço E fica muito pesado Bom, primeiro de tudo Eu não vou levar estojo Porque senão Vai ficar muito pesado Vai ficar muita coisa Então Eu vou pegar Todos os marca-textos E canetas Eu vou Guardar nessa bolsinha Aqui da frente Que ela tem Bastante espaço E aí Dentro Eu vou Guardar O meu fone de ouvido Eu vou colocar Nesse compartimento Aqui com zíper Vou colocar O meu tablet Aqui dentro Também Eu vou colocar Gente, a bolsa ficou assim Ela ficou assim, cheia de coisa Mas não está totalmente lotada Eu coloquei tudo o que eu acho que eu vou precisar Se eu precisar de mais coisa, eu vou colocar mais coisa Mas eu acho que eu não vou precisar de mais do que isso Só estou levando o essencial mesmo E ficou assim, ó Eu tentei organizar dentro da bolsa Para não ficar muito bagunçado Aqui na frente eu coloquei, né, as canetas E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal